Ela era a mais linda que já vi Tô, eu não percebi Em Tóquio, se falam nos jornais Em gols, monstros, carniçais Como eu pude ser, tão longe no ar Ela era perfeita demais De agora, entendo Eu queria ver mais Tô, eu tô lembrando, apagado pelo sangue Perde-se, olha na minha frente Espera que acabou, minha vida ainda O que aconteceu? Salado, cirurgia É nojado, goçado, que come por toda a minha vida O que tá acontecendo, eu não posso acreditar Cada alimento, me faz querer vomitar Perdei medo de nenhuma fome insaciável Que sinto que só terá vins, todos forem devorados Homens, crianças, meninos Mulheres, carotos, famílias O que tá acontecendo? Um monstro espelho, refugia Hoje é o tempo sai vermelho O cheiro de caralho atrás Por favor, volte a si mesmo, cara, nem que resista mais Eu sou, eu não sei mais, não pertenço a essa trama Só sei que não vou comer Sou humano e senti, se eu preciso me controlar Dentro de mim sento, ele quer se libertar Eu não sobrevivi Aos poucos eu estou morrendo A pouco faz seu cheiro O monstro aparecendo Diga então, diga então Como fiquei assim Existe um outro alguém Preso dentro de mim Eu tô perdido, tão perdido No mundo em que acordei Meu grito pode ouvir Essa resposta eu não sei O que eu sou O que eu sei Sou abençado Meu mundo, tu tá distorcido Não sei O que é o caminho A qual lado pertenço De qual lado eu sigo O que devo fazer Porque ainda estou vivo Descubri no novo mundo Eles querem nos derrubar Até com os inocentes São cansados pela CCG Pra qual lado devo lutar Submaros eu não vou matar Mas o meu olho diz pra eles Que precisam me eliminar Eu tento, eu juro Tento me encaixar no mundo Mas se torna agora em cima É de cada segundo Não existe bom ou mal Nessa guerra Então me diga o que eu faço Se eu não tenho poder contra eles Não tenho poder para inventá-los Os gols me querem Humanos também Por todos os cantos Vamos nos seguem Injustamente Até me acargo E lembrar ela Na forma e na história E as palavras dela E é por causa dela Que me querem Eu mereço mesmo isso Por favor, me mande logo É isso, eu desisto Na minha cabeça Sua voz Em minha mente Sua vida Ela diz Não se esqueça Eu nem sei há quantos dias Eu só rezo e peço Pra que isso tem um fim E não para de questionar Se tem alguém dentro de mim Para! 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 O que contendo agora É algo que não tem mais volta Para! 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 Eu tô quebrado de infinitas formas Escuridão me envolve Se espalhar completamente O que importa é que aceito Que sou daqui pra frente Vem por esse morro estou morto Me matar agora Tô durando a pia ao fora Vai ser somente carne morta Vai ser somente carne morta Você pode correr Mas mesmo assim vou te pegar Eu tenta cagulir Esse gosto eu vou matar Mudei completamente Mas já estou Passando com ela Vivo Na sua frente Mas Você não se sequela E agora a história repete Vamos ver se você tome O que nos queres Contra o meu namorado Me responde Quanto é Quero um monstro que Não podem parar O corpo tapa o olho Se mantém de pé E agora ele tem Mas como eles são Nemigo sem a faça O que eu sou O que eu sou O que eu sou Foi a vida O que eu sou O amor do mundo O que eu sou Aqui na lua ele me caiu mananata Outro lado mau carregir esta malha sola O que eu sou?